Cara, se eu comprar direto da Ambev mercadorias pelo CPF, é o mesmo preço se eu comprar mercadorias direto da Ambev pelo CNPJ? Essa é uma pergunta que me fazem bastante, eu nunca tive ideia de trazer um vídeo, vou trazer um vídeo hoje pra vocês. É o seguinte, comprar pelo CPF, qualquer pessoa que não seja um indigente e tenha o CPF consegue comprar da Ambev. É só baixar o aplicativo do parceiro Bis, fazer o cadastro pelo CPF que você consegue comprar pelo CPF. Inclusive, é que a gente não sabe, mas tem muitas pessoas que compram pelo CPF, não é pra vender não, é pra consumir. É pra consumir. Tem um conhecido meu que compra direto da Ambev toda semana, porque você tem uma compra mínima mensal pra eles não cancelarem o seu pedido. Os próprios entregadores da Ambev fazem isso, eles falam pra gente que tem algumas pessoas que compram pelo CPF pra beber. A pessoa compra lá, deixa lá guardadinho, principalmente pro final do ano e vai bebendo, sabe? Porém é o seguinte, seria uma injustiça com a gente que tem comércio, que tem CNPJ, se uma pessoa compra direto na Ambev pelo aplicativo do parceiro Bis no mesmo preço que a gente, tá? Então é o seguinte, se você vai abrir a sua distribuidora, se você vai começar comprando da Ambev pelo CPF, saiba que pelo CPF é mais caro. E eu te digo mais, eu, quando comecei na garagem, comecei pelo CPF. Assim que a gente abriu o CNPJ, a gente abriu outro cadastro na Ambev e os preços foram significativamente mais baratos. Ou seja, pelo CNPJ, comprar direto da Ambev pelo CNPJ, pelo aplicativo do Bis, da Ambev, é mais barato do que por um CPF. Obrigado.